vocês veem quanta pegadinha tem no mercado é muita gente é muita pegadinha é muita pegadinha que tem no mercado que vocês só só pega essas manhãs aqui nesse canal tá por isso que esse aqui é o pior canal do YouTube só aqui que vocês pegam essas dicas Olha quanta dica eu dou aqui nessas lives quem me acompanha aqui nas lives pega várias dicas Olha só tô dando essa dica de quando você comprar moto de não cair nessa cilada de comprar moto no ano anterior sem desconto comprar comprar depois do dia 20 porque que geralmente dia 20 as concessionárias estão fechando pouco antes do dia 20 tá não depois do dia 20 pouco antes tipo assim dia 15 dia 18 já vai lá para enfiar na mente do vendedor eu tô a fim de comprar me dá o desconto não não pera aí ó eu sei que você tá fechando aí você tá fechando o mês você tá fechando a meta aí do mês então dá o desconto aí o vendedor já tá já tá tá se cagando já louco para vender para bater a meta aí ele vai estrangular o gerente dele para dar o desconto para você então eu vivo dizendo aqui para vocês compra moto entre o dia 15 e o dia 20 dia 20 já muitos concessionários já estão fechando a meta dos vendedores tá então você quer comprar uma moto deixa para ligar para o vendedor dia 15 aí você fala dia 15 ou que você fala no início do mês quanto é que a moto cara vai dizer a sota assim meu irmão a moto é tanto me dá desconto que desconto vai se lascar aí você liga de novo no dia 10 e aí fi lembra de mim eu quero a moto e aí vai dar desconto não se lascar pô dia 10 aí você liga de novo dia 15 e aí fi vai dar o desconto aí o cara peraí 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 pô peraí eu tô começando a suar aqui peraí você não me mandou me lascar pô não não tem como pagar não 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 eu te dou aí entra aí no consórcio né não 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 peraí eu vou falar com o meu gerente tá bom aí você tá bom então amanhã eu ligo para você tá certo aí no dia seguinte você liga e aí fi tem desconto de povo velho não tem não meu gerente disse que não porque ainda tem cinco dias ele tem uma semana ainda aí você deixa para falar com ele no dia 18 18 você vai ligar e aí fi aí o cara ou ele te liga dia 18 ou então você já fala no dia 15 você fala assim ó seguinte se você quiser você me liga tá eu tô aqui até o dia 20 se você não me não me procurar até dia 20 eu vou comprar no outro lugar aí o cara já tá com já tá não vai bater a meta dele aqui que ele vai fazer dia 18 ele tá te ligando vem para cá velho eu te dou desconto pode vir gente eu garanto a vocês que isso funciona porque o vendedor hoje que hoje a relação é o poste mija no cachorro agora aqui no Brasil essa relação né o vendedor ele dá o solda se já tem vários ela print aqui vendedor dando dedinho para para consumidor é sério escrito meu que manda print do vendedor dando dedo para o consumidor hoje é isso aí o vendedor se acha dono da cocada né do da cesta de cocada porque o consumidor vendedor brasileiro é comedor de capinha idiota mesmo ele se submete a isso ele aceita mas se vocês começarem a usar essas técnicas que eu aplico aqui que eu falo dou dica para vocês tipo compre até o dia 20 já começa a fazer a chantagem e a pressão psicológica chantagem não a pressão psicológica no vendedor a partir do dia primeiro mesmo mas só que você não compra vai fazendo se o cara não der desconto vai fazendo liga de 5 em 5 dias ou de 10 em 10 dias quando chegar no dia 15 aí você já já vai dar quase o cheque mate nele dia 18 você dá o cheque mate porque dia 20 ele tem que fechar o mês ele tem que bater a meta para gestão dele dia 20 geralmente é 20 tá tem concessionária que não é dia 20 é dia 30 mas a maioria dos concessionários é dia 20 então você já vai logo fazendo a pressão porque não pode ser que o vendedor pressione a sua mente se você é assim a buscar terapia porque você é muito fraca é você que tem o dinheiro filho quem tem o dinheiro é que manda você que tem que apertar a mente da mente do vendedor tinha um tempo que o vendedor corria atrás do cliente hoje não hoje vendedor somente vendedor ronda né vendedor ronda tá dando dedo para os outros então faça isso que eu estou te orientando tá só compre moto do ano do modelo anterior se der desconto se não der desconto não compre porque porque na hora de você fazer a a tabela o seguro a tabela FIP vai bater muito mais desvalorizado do que se você comprar um ano corrente tá se você for uma concessionária agora achar um 2000 e modelo 2022 pede desconto moto zero 2022 22 23 e tem 23 23 não eu quero eu quero 22 23 eu quero desconto ah não podemos dar porque não se a tabela FIP é essa abre aqui o aplicativo tabela FIP motos porque tá aqui a tabela FIP tabela FIP é menor aqui a 23 23 e 22 22 porque que eu vou pagar não vou pagar com desconto não porque 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 nada irmão assim que eu tirar moto daqui quando eu botar no seguro eu vou pagar menos é o seguro vai pagar menos pela moto se houver algum sinistro então por que que você não vai me dar desconto não não posso te dar então tá bom vai para o inferno você vai ficar com sua moto aí vai ficar apodrecendo aí me dá o 2023 pronto ou se você não gostado de como foi atendido vai para outro lugar e compra outro lugar compra outro modelo deixa lá o cabra sem bater a meta dele e só compre se o cara lhe der desconto ou facilitar pagar enfim aí não é desconto só é facilitar pagamento ou dar algum benefício para você antes do dia 20 mas não compre no início do mês não compre não seja idiota início do mês o vendedor tá de barriga cheia ele ainda tá se achando o rei entendeu você tem que comprar já começar apertar a mente dele no dia 15 aí ele já tá com a dor de barriga dele porque o genente já tá na cola dele cadê já bateu a meta tem que bater a meta fim bora bater a meta eu digo porque eu conheço eu sei como é que é e os caras estão azul velho ai meu Deus ai meu Deus quando você ligar no dia 15 aí no dia 18 você pergunta aí Zé vai me dar o desconto e povo é vim 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 que eu vou lhe dar o desconto porque esses caras alguns algumas concessionárias eles dão a margem de desconto entendeu que só libera se tiver o cabra lá no limite mesmo e às vezes o vendedor ele não bate a meta e chega no dia 18 faltando dois dias para ele bater a meta ele tá desesperado ele vende entendeu ele aperta esguela o gerente dele e você consegue o seu desconto só aqui nesse canal que você ganha essas dicas aí ó só aqui nesse canal o pior canal do YouTube